Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver uma questão da FAMERP. Se você gosta do meu conteúdo, clique em gostei, inscreva-se no canal e vamos resolver a questão. Analise o gráfico do desmatamento anual da Amazônia Legal de 1988 a 2021. Com relação ao período de 30 anos de 1991 até 2020, a porcentagem de anos cujo desmatamento anual na Amazônia Legal ficou maior do que 10 mil quilômetros quadrados e menor do que 15 mil quilômetros quadrados. Foi aproximadamente de... Perceba que o recorte que ele quer é de 91 até 2020. Então aqui é 1990, portanto 91 seria este ano aqui. Então, o gráfico será do 91 até o 2020. O 2020 é este rapaz aqui, portanto, este seria o limite máximo aqui. E ele quer quais estão entre 10 mil e 15 mil quilômetros quadrados. Entre 10 mil e 15 mil quilômetros quadrados seria toda esta região aqui. Entre 10 mil e 15 mil quilômetros quadrados. Vamos contar então quantas regiões atendem a esta condição. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Portanto, serão 8 nos 30 anos. 8 dividido por 30, caso você faça a conta, vai dar 0,2666666. Ou seja, em outras palavras, 8 sobre 30 seria aproximadamente 0,27 ou 27%. Correspondendo então à alternativa B.